Eu tô aqui com o Rafael Fernandes do elenco VirgemAos40.com se apresentando hoje aqui na cidade de Indaiatuba, né Rafael? Exatamente, Indaiatuba é uma cidade que eu não conhecia ainda mas como eu digo, os teatros das cidades eu sempre conheço agora a cidade em si nunca dá tempo mas é um prazer, é um prazer estar aqui É isso aí, a cidade é muito bonita, hein? Eu gostei mesmo, é bonita mesmo Olha só, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do espetáculo Bom, a peça é uma comédia muito divertida não é uma comédia assim que plana pelo ramo erótico apesar de ser o tema sugerir é uma peça que tem um extremo bom gosto não é porque eu sou do elenco, não é porque eu acho interessante você abordar o tema sexual de uma maneira doce, de uma maneira interessante e engraçada sem você precisar ir pro recurso do palavrão da linguagem chula Como é pra você dividir o palco com Aldine Miller? É tranquilo, 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 tranquilo Aldine é uma excelente colega de trabalho, generosa entendeu? Dificilmente dá alguma coisa errada ali porque ela tem toda essa preocupação da produção até a hora do terceiro sinal ela tá produzindo aí eu viro e falo assim, Aldine desliga a produtora e agora a atriz eu quero a atriz ali no palco mas é tranquilo, tranquilo, tranquilo Bom, você interpreta cinco personagens que você tava me falando como que é? Um muito diferente do outro? Eu venho da escola do Chico Anísio eu acredito na construção do personagem na diferenciação de um pro outro e é o que eu faço aqui eu faço um personagem com uma voz, com um corpo com uma atitude, com uma índole todos eles bem diferenciados um do outro Você acha que pra uma mulher assim, ser virgem aos 40 anos isso acaba sendo um problema? Com certeza, acho que pra qualquer pessoa ser virgem aos 40 anos, ela desperdiçou 40 anos da sua vida já virgem aos 40 ponto com como que tá sendo? Esse título já é uma gargalhada, né? Já Graças a Deus, muito sucesso assim, é um espetáculo que a gente quando pegou um texto do Aziz Bajur que é um texto dos anos 80 premiado na época mas ele tinha um pé no drama e aí a gente foi a Miriam Lins, que é minha sócia e adaptou junto com o Fábio eles, Saltine eles adaptaram esse texto e mexeram bastante e deram, mudaram o final ele tem um final surpreendente então começa com a pegada mais que as pessoas acreditam que ela é uma mulher séria é uma coroa solterona, virgem e ela resolve se dar um presente inusitado na véspera, no dia do aniversário e aí é um homem Mas é uma peça dirigida por uma mulher e produzida por duas mulheres então a gente toma muito cuidado com a elegância não tem nu a gente toma muito cuidado com o palavrão porque o humor, segundo o nosso mestre que subiu, não precisa disso E você acha que existe ainda? Que tem mulher que está virgem aos 40? Existe por opção não é porque a coitada ficou não, hoje em dia as mulheres são esclarecidas e elas optaram por ficar cuidando da carreira N coisas para depois pensar num casamento e tem também a opção religiosa atualmente Bom, agora para finalizar quem é a Paldine Miller? Eu sou uma mulher normal absolutamente normal comum caseira tranquila eu até acho que decepciono as pessoas quando elas querem saber o que você faz de especial eu falo olha, tem dia que eu chego em casa faço um gohan na panela japonesa enquanto eu tomo banho e frito dois ovos e esse é meu jantar foi ontem porque eu não tenho tempo de ir no restaurante então eu sou uma pessoa muito simples muito comum claro que eu adoro estar em Paris claro que eu adoro estar em Nova York na Espanha adoro viajar fui no Japão já fazer espetáculo mas também se eu não estou lá eu fico muito feliz onde eu estou entendeu? então hoje é sopa de pedra ah, que delícia a sopa de pedra é muito legal olha só, que bacana Aldine obrigada obrigada a você, linda eu adorei muito sucesso para você amém para nós é isso aí Aldine Miller aqui no programa Por Aí eu vou te dar Legenda Adriana Zanotto